Boa tarde pessoal, sexto ano B, já fizemos alongamento, aquecimento, agora nós estamos fazendo um trabalho de salto, salto em distância, dá para se fazer em casa também, coloca duas cordas ou dois objetos retos e fazem o salto, e corrida né, e saltando, e vai aumentando a distância, para ver até que tamanho consegue, faço em casa também tá, e manda para mim aqui no whatsapp. Boa tarde pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.